Música Todas aqui queremos medicina, a gente vai lá ver. A gente tá muito ansiosa. Estão ainda nesse momento de pesquisar, de procurar uma identificação com aquilo que eles querem fazer. Eu acho que aqui é uma oportunidade bem bacana. Filosofia. Vou visitar a engenharia civil, mecânica e da computação, por aí. É isso que a gente tá pesquisando mais. Música Ficou bem interessante, tipo, em questão de conhecer como eram os cursos e saber, tipo, mais ou menos como funciona a didática da faculdade, assim. E conhecer também os prédios e ter, tipo, uma familiarização com o local. Ficou bem interessante. Ficou bem interessante.